Pai me ligar, cara, é porque o negócio foi feio. Conta o que aconteceu. Então, eu participei do Tete Atel, que é um programa do Teodoro, que é filho da Marília Gabriela. Tá. Incrível. Ou seja, eu não fiz uma entrevista falada por telefone. Aparece minha imagem, né? É em vídeo, é pro YouTube. E a mãe dele, que é a Marília Gabriela, ela entra em determinado momento pra me fazer uma pergunta X. Meu Deus. E ela me fez uma pergunta. Durante os filmes, se minha vida sexual mudou, se teve alguma coisa positiva, negativa, o que mudou nisso tudo? E aí, eu respondi com meio sorriso, leve, porque é a minha verdade. Não fiz drama, nunca fiz, não faria nessa entrevista. Eu disse, teve algum... eu tive alguns relacionamentos onde as pessoas... Eu digo três, no máximo, lá atrás. É, porque também a pessoa acha que essa, a gente senta num canavel de rola, né? É, exato. E que eu ouvi em determinado momento do relacionamento, que a pessoa achava assim... Ah, mas no filme você fez tal coisa, e aqui você não quer fazer. Pessoas que se confundiram no meio do caminho, não foi ficante, entende? No meio do caminho a pessoa tretou, achou que eu tinha que ser a pessoa do filme, com toda aquela estrutura que existe para um filme, entende? Mas a pessoa também tinha a estrutura que viu no filme? Porque às vezes a pessoa quer encenar Star Wars e tem um canivete. Exatamente! Aí não dá, né, meu querido? E aí, eu falei dessa confusão mental que não é minha, porque eu sou muito bem resolvida em relação a isso. Ali foi um trabalho, desligo o botão, volto pra casa. Então, isso foi um ponto, tá? E aí teve uma outra coisa que eu falei, que a minha vida sexual com a pessoa que eu estava namorando e que fez os filmes comigo, chegou um ponto que a gente tinha que assistir a tantos filmes pra poder fazer o meu, que eu fiquei meio no automático, me dei uma broxada, e não foi com a pessoa, a gente cansou. Eu fiquei vivendo aquilo, eu sempre odiei filme pornô. Então, eu tive que assistir a vários e tive que fazer o meu. Então, eu chegava em casa, não tava na vibe, entende? Eu tinha que ficar vendo pra editar algumas coisas, ah, não quero essa cena, vamos melhorar aqui e tal. Não era um glamour, não era mágico. Mas as pessoas saiam em vários lugares que eu estava triste, que todos os homens me veem como objeto. Traumatizada. Que todos os homens estavam traumatizadas, que isso não é verdade. Não é mesmo? Nunca fiz drama, nunca, nunca fiz drama, jamais faria agora. Você respondeu uma pergunta normal, né? De 2006, tá? Então, quer dizer, 15 anos se passaram pra ter essa treta inteira, assim. E eu não consegui ficar entrando em contato pra querer direito de resposta, porque eu acho tão óbvio, é só a pessoa entrar na matéria, tá lá. É que as pessoas não leem. As pessoas não leem a matéria. Elas leem o título. Eu sei que eu acordei com 200 mensagens no meu telefone e na décima pessoa eu parei. Eu falei, assiste, pegava, tive a paciência de colar o link do programa do Tete Atel pra pessoa ver que eu não estava triste. Eu estava falando isso que aconteceu, que é engraçado. E aí saiu lugares que eu estava mal, porque os caras me olham como objeto. Gente, eu também olho o homem como objeto. Calma. A gente também quer... Eu não parei de transar, eu não deixei de gostar. E eu tenho uma teoria, tá? Foi uma época. Eu tenho uma teoria sobre isso, que a mulher, ela ainda olha mais como objeto do que o homem. Porque quando o homem vai no sexy shop, ele compra a boneca inteira. A gente leva só a parte que interessa. Exatamente. A gente é muito mais sacana. Exatamente. E eles falam que isso é gostoso, mas o que é ruim que vem acompanhado da gente não. Mas quando vai comprar, compra inteira. Ele compra a boneca. A gente compra só o que interessa. Exatamente. Não vai pedir iFood. Pelo amor de Deus. Mas você chegou a comentar que saíram várias matérias de ontem pra hoje, desesperadamente, sobre essa parte da entrevista. Saiu desesperadamente várias matérias. Por isso que seu pai te ligou. Pro meu pai me ligar. Ele ligou preocupado? Meu pai ligou preocupado. De verdade. Ele acreditou que você tava triste. Porque ele estava... Meu pai ainda é o que compra o jornal. Então meu pai estava... Passou numa banca e viu. Até no jornal. Eu lá. Ele falou, por acaso você deu uma matéria? Uma entrevista? Eu falei, pai... Então deixa eu te explicar. Eu dei uma entrevista para o Tete Atel. Para o Teodoro. Filho da Marília Gabriela. A mãe dele entrou. Me fez uma pergunta. Eu respondi numa boa. Porém, a partir daí surgiram várias coisas. Muitas. As pessoas esmiuçaram uma coisa de 2006. Vale lembrar que é 2006. A gente tá falando de uma coisa de 2006. 2021 estamos longe. Isso. Então eu acalmei ele. Pra ele ver que eu tô bem. E realmente estou. Não tô retrucando. Não vou retrucar. Vou deixar continuar falando. Tá explicando. É capaz de a partir de amanhã também falarem daqui. Ela afirmou que está triste. Não estou. Está...